É o Lucas de Lima na TV, voltando no seu Domingão, e eu recebo agora, ela que é do rádio também, minha parceira, de muitos anos de profissão, né? Karina Ketty, né? Tá chegando aqui pra bater um papo conosco, ela vai apresentar um quadro no nosso programa, prazer enorme estar recebendo você aqui, Karininha, tudo bem? Tudo jóia, Lucas, bom dia pra você de casa, bom dia pros nossos telespectadores e ouvintes, que eu já tô vendo aqui que tá uma fantéia linda, maravilhosa, e a gente tá vindo aqui pra apresentar, bom, em primeiro lugar, obrigada, pelo convite de estar aqui junto com você. Você faz parte da nossa história e não poderia ficar de fora dessa, né, Karina? É verdade, Lucas. Mas que bons ventos o trazem. Então, que bons ventos o trazem. Gente, eu tenho um lema que diz o seguinte, não existe mulher feia, existe mulher que não tem din-din pra se cuidar, não é verdade? Com certeza. Mas só que aqui no programa Lucas de Lima, você vai poder fazer isso e eu vou estar junto com você, com os nossos parceiros, é verdade? É verdade, Karina Ketty vai estar apresentando o quadro Transformação. Se você quer sofrer essa transformação aí na sua vida, um dia de beleza, por conta do nosso programa, você vai mandar sua história pro WhatsApp agora. Conte a sua história de vida, o porquê que a gente tem que dar esse presente especial pra você. E a Karina e toda a nossa equipe vai estar proporcionando esse dia maravilhoso na sua vida, que é um dia de beleza, um dia de transformação, não é Karina? É, um dia de princesa. Tanta gente que gostaria de ter esse presente e às vezes não tem essa condição. Então, assim, o programa Lucas de Lima vai te proporcionar isso e eu tenho certeza que o quadro vai ser um sucesso. Você já pode mandar aí, o WhatsApp tá passando, né? E a gente com certeza a nossa produção junto comigo vai te tratar muito bem, realmente vai te dar um dia de princesa, né Lucas? Beleza, aí que a gente tem esse grupo imenso, grandioso aqui do nosso estado, que é a TVMS Record, a Rede MS de Rádio, Diário Digital, né? Realmente são pessoas fantásticas o grupo Ivan Paz Barbosa. E você que tá lá há muito tempo... Eu tô ali já faz horas, eu sou propriedade. Domingo que vem então aqui, tá? Com certeza, Lucas. Valeu, obrigada. Beleza. Beijo pra todo mundo. Grande abraço pra você. Valeu. Nós continuamos aqui agora, momento esperado do nosso programa, esse quadro que traz novos talentos todos os domingos. Esse ouvinte é show! E eu já vou direto lá com o meu parceiro, o primeiro participante hoje. Qual é o seu nome? Vitor Rafael. Vitor Rafael. Vitor, você é da onde, Campo Grande mesmo? Sou de Campo Grande, MS. Já cantou alguma vez em algum lugar? É profissional? Primeira vez na TV. Primeira vez na TV? Tá nervoso? Nos barzinhos um pouco. É? Você canta o que estilo? Sertanejo? Sertanejo. Beleza, já sabe como funciona, né? A galerinha tá ali, tudo com a plaquinha já. Você tem um minuto pra passar no teste. Elas vão começar a votar. Verde é que tá legalzinho, elas tão gostando que você tá cantando. E se pintar o vermelho é tenebroso, você tem que parar, tá? Se pintar vários vermelhos. Vamos lá, então? Vamos sim. Primeiro participante de hoje do Esse Ouvinte é Show! Sou um forasteiro, oh, nananã, que encontrou o amor. Caminhei, eu caminhei por muitos anos, oh, nananã, sem saber que isso pode existir. Até trombar, nananã, com você, ei, ei, ei. Aí então, eu me encontrei e me perdi. Fui consertar, nananã, e piorou um pouco mais. Eu decidi, que eu já não decido mais. Faz o que quer de mim, porque eu sei que vou gostar. Minha baianinha, minha água de coco no sol de cem graus. Faz o que quer de mim, faz, faz, porque eu sei que vou gostar. Minha baianinha, minha água de coco no sol de cem graus. Ei, ei, ei. Maravilha, maravilha. Passou, viu, você? Passou na primeira parte do programa. Daqui a pouco você volta, que a gente vai fazer a votação, se você continua o nosso programa. Valendo hoje, 300 reais em dinheiro. É grana viva. E não se esqueça que você está concorrendo a essa super sexta lá do Box do Gordinho. Presentão especial do nosso programa e do Box do Gordinho no Mercadão Municipal. É uma sexta max. É só você enviar uma mensagem e texto pra gente. E no próximo domingo, eu vou estar fazendo um sorteio pra você que está ligadinho aqui do Lucas de Lima na TV. E vamos pro nosso próximo participante desse Ouvinte É Show. Esse Ouvinte É Show. O próximo pode ser você a se apresentar aqui no programa. Como é que você faz pra se inscrever? Manda também um videozinho pra gente durante a semana, dizendo que eu quero participar do quadro Esse Ouvinte É Show. É só cantor? Não. Você pode fazer mímica, pode duplar, pode dançar, pode cantar piada, stand-up comic. Enfim, participe do programa, venha concorrer. Hoje está valendo 300 reais. Vamos ver se a dupla que já vem vencendo há duas semanas continua no páreo, né? Eles podem ganhar hoje 300 reais em Din Din. Aqui no Esse Ouvinte É Show, estou recebendo mais um participante. Qual é o nome da dupla? Do Lucas e Leandro. Lucas e Leandro. Vocês são de Campo Grande? Campo Grande mesmo. Qual bairro? Eu moro ali no Jardim Los Angeles. Jardim Los Angeles e tudo? Na mesma região. Na mesma região? Sertanejão? Sertanejo. Sertanejo bruto, só moda. Sertanejo bruto demais. Vamos lá então com o Lucas e Leandro no Esse Ouvinte É Show, valendo! Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu soubesse gostar só De um amor de mim, se eu soubesse gostar só E aprendesse como te odiar. Se eu soubesse gostar só Se eu soubesse como sou E aprendesse como te odiar. Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu peço em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria, duas vezes você Eita, nós, vem! O menino é pequenininho, mas canta demais É potente, menino! Lucas e Leandro Eu pego nem uma cigarra A segunda apresentação de hoje E agora a gente vai trazer para o palco esses meninos que já estão vencendo há duas semanas E a terceira apresentação deles aqui no Esse Ouvinte é show! Esse Ouvinte é show, os 300 reais já estão aqui na minha mão E é deles aqui por enquanto Zé Vitor e Enzo Essa dupla que está vencendo já há duas semanas Vai levar os três então para casa? Nós vamos tentar novamente Vai encarar o pessoal hoje? Vamos encarar Olha, 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 hein? Não vou assumir compromisso não, mas hoje o bicho está pegando E a música de vocês que eu vou cantar hoje? Vamos cantar uma música autoral composta por nós dois Beleza então Zé Vitor e Enzo Isso aí Se bora meu parceiro Oh, quando o seu amor chegou O meu céu ficou mais lindo E o meu jardim um tanto mais florido Semeou e plantou A semente da paixão Dentro do meu coração Será que agora eu vou me amarrar? Dessa vez a solidão vai embora Você chegou agora pra ficar Pra me dominar O seu amor tomou conta da minha vida Valeu demais Descobri você na minha vida Você foi capaz De me trazer a paz Valeu demais Descobri você na minha vida Você foi capaz De me trazer a paz E curou de vez minhas feridas Vitor e Enzo Maravilha Passou no teste aqui, viu? Mas agora eu vou chamar a galerinha que concorreu com vocês hoje Luan Leandro Toda a galera Pra participar conosco hoje Aqui do nosso programa Lembrando que você pode ser o vencedor desse quadro Vai chegar semana que vem Se eles não quiserem levar o dinheiro hoje Trezentão Semana que vem Chega a 400 reais E você pode participar do nosso programa, tá? Manda um WhatsApp aí Dizendo que você quer vir aqui fazer um show Esse ouvinte é show Agora a gente vai fazer aqui Deixa eu platicar agora Correndinha aqui Que a gente vai fazer a escolha, tá? O levantamento de plaquinha Por cada candidato Quem tiver menos Não Ou mais sim Fatura Primeiro participante de novo O nome dele Vitor Rafael O Vitor Rafael Quem gostou do Riff Vitor e Rafael Levanta a plaquinha aí Mas tem que votar Não ou sim Entendeu? Ui, Vitor Foi feio o negócio Esse bagulho foi feio Já esperava? Eu já estava esperando E tal Quem gostou? Do Lucas e Leandro Nossa, só teve dois Hoje o bicho está pegando Quem gostou do Zé Vitor E Enzo Hoje não deu Trezentão Tchau, tchau Valeu Valeu, ministro Foi um prazer enorme A participação de vocês aqui Está sempre aberta A porta do nosso programa Para vocês poderem participar conosco Queria agradecer aí Pela oportunidade Que isso Vocês fizeram pra gente Foram duas semanas E é de outra maneira Uma divulgação enorme E ajuda muito na nossa carreira Muito obrigado A todos vocês Para aprendizar os nossos colegas Isso É isso daí Eu perguntei Não quer levar o seu apresentador Não fiz, né? Beleza Mas o que vale para o artista É a apresentação É, a gente quis É mostrar o nosso trabalho É estar no palco É levar a música de vocês Para o público de vocês Eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Alcançar seus objetivos Beleza? Com certeza Falou, grisada Abraço A dupla vencedora Do Esse Ouvinte É show Lucas e Leandro Poucos trezentão aqui Quer levar para casa? Rapaz Vamos pegar Que a gente nunca recebeu Esse cachê, não? Não Vamos deixar para domingo que vem Deixa para domingo que vem Vamos deixar Para trazer mais convidados Divide com o público Traz o público Eles votam de vocês Nada a ver, né? Olha, gente Valeu a participação Quem quiser concorrer Contra Lucas e Leandro Na próxima edição do programa Manda um vídeo para a gente Cantando, dublando, imitando Enfim O que você fizer de diferente Para poder participar aqui Do Esse Ouvinte É show e semana que vem Está valendo Quatrocentos reais em dinheiro Você que mandou o seu vídeo Para o nosso programa Para concorrer a duzentos reais Em dinheiro Para o churrasco em família Vai ter o sorteio agora Vamos conferir? O pessoal mandou esse churrasquinho Que ela faz todo domingo Na casa dela Meu amigo Marção, né? Março Aguiar Que mora lá na região do Copa Sul Ele faz uma costela Ele mandou o vídeo inteiro De como ele faz a costela A gente está passando apenas um trechinho aqui É uma suculenta costela Ele é o ganhador Da nossa promoção Churrasco em família E pode ser você o próximo, viu? Inclusive A gente vai lá na casa Do Marção Fazer essa costela Com ele lá E o Max Henrique É que vai tocar Vamos que vamos Estou te chamando Estou te intimando Churrasco Modão Modão E Max Henrique E Max Henrique Vamos que vamos E vamos fazer um som? Vamos que vamos Max Henrique Aqui no nosso Lucas de Lima na TV Reset Foi tarde demais Pra eu perceber Os teus sinais Serenos demais Escreto ou insanos Será que a burrada que eu fiz Sem como apertar o reset E dizer que foi teste Eu não vou negar Não é fácil errar Mas perder o amor da minha vida Sem ter um começo E sem expedida E não vai ser fácil Aceitar E ver essa dor Tentar suportar Tentar suportar O desejo do amor Pensando que cedo ou tarde Você vai voltar E tentar me envolver E quando parar Pra pensar Não tem como voltar Já estou com você Eu já estou com você Max Henrique Max Henrique Esse sanfoneiro aqui Tá me devendo Desde o começo do programa No intervalo Ele fica fazendo um somzinho ali Imitando o amor sem fim Faz aí pra gente Uma trilha sonora Pra dona de casa É, do amor sem fim Com vocês Amor sem fim É, trilha, trilha, trilha Isso Ó Até hoje, hein, filho Apaixonado Valeu Maravilha, maravilha Estamos aqui com o Manu e Rafael também Essa dupla Que faz o maior sucesso Em todo o território nacional Invadindo aqui o Lucas de Lima na TV Vamos fazer uma moda, pessoal? Bora Bora lá, Manu e Rafael Moda nova Tô pagando pra ver E hoje a madrugada foi sensacional Passar um filme na cabeça Que parado no sinal E uma vontade louca De voltar pra você Mesmo sabendo Que talvez não seja o certo a fazer Porque você tinha que fazer assim Não vê que desse jeito Fica foda até pra mim Tem nem 15 minutos Que vazei do teu apê E já bateu de novo A vontade de ir Tô pagando pra ver Quem me faz te esquecer Rebola por cima Gosto quando desce Que quer covardia Quando vou dizer Liga só pra me dizer Que bateu saudade do meu corpo No seu corpo Trocando prazer E aí E aí E aí Pagando pra ver E aí E aí E aí Aqui é o Manu, Manu e Rafael Top essa música, hein? Muito massa Valeu, obrigado E agora E agora A última chance Pra você enviar um torpedão Pra gente SMS Mensagem de texto Pelo seu WhatsApp Pra concorrer a essa cesta básica A super cesta do Box do Gordinho Lá do Mercadão Municipal No próximo programa Será domingão que vem Das 8 às 9 horas da manhã A gente vai estar sorteando pra você Então manda, 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 manda Pelo nosso WhatsApp Que tá aparecendo aqui embaixo Eu quero concorrer A cesta básica do Box do Gordinho O programa tá chegando no final Que peninha, né? E foi um prazer enorme Receber vocês aqui Manu e Rafael Obrigado Contato de shows Rede social Isso aí Lembrando a galera de casa E quem quiser acompanhar nosso trabalho Sigam nossas redes sociais Instagram, Facebook Manu e Rafael Oficial Telefone pra contato pra shows É o 9967991037340 Lucas, muito obrigado aí Por estar vindo Opa, tamo junto Tamo junto Tamo junto e misturado Max Henrique Obrigado, Lucas Deus apensou esse programa seu Já é sucesso Quem quiser acompanhar um pouco mais Do meu trabalho Tem o nosso Instagram Arroba Max Henrique Oficial No Youtube também Tem nossos videoclipes Como a Mesa e Banho Que já lançamos Youtube.com Barra Max Henrique Oficial Muito obrigado pelo convite Maravilha E vamos fazer a saideira Todo mundo cantando junto Agora vamos misturar, né? Vamos misturar Max Henrique Manu e Rafael Pra encerrar o nosso Super Domingo Aqui da TVMS Record Obrigado pra todo mundo Que ficou na sintonia Obrigado pra plateia Inclusive Acompanhe a nossa rede social Que você pode ser A pessoa que vem aqui Assistir o programa Do Lucas Lima Na TV Bom domingo pra todo mundo Até mais Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Tinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou Tocinha Faz o que? E vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão E a taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso eu tenho Segura a mão E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão A taça não merece Tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso eu tenho E aí? E daí? Se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto